Pessoal, em média mil pessoas passam pelos nossos vídeos todos os dias, mas não são inscritas. Ajuda a gente com a sua inscrição pra você poder dizer que é um inscrito raiz. Ajuda a gente a bater a meta de 100k de subs, cara. É algo bem ambicioso, mas eu acredito que com a sua ajuda a gente chega lá. É isso, muito obrigado a todos e bora pro vídeo. Fui! Fala, Reis e Rainhas, tudo beleza? Bom, pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês Project Evo. Project Evo é um jogo de sobrevivência para celular, cara, que é muito bonito. Lembra bastante jogos de PC e além do mais, é um dos melhores jogos de sobrevivência pra celular. Eu achei um dos melhores mesmo, minha opinião pessoal. O jogo tá bem completo, está muito bonito pra um jogo de celular. Bateu de frente com diversos jogos de sobrevivência que a gente já tem no mercado. E até o momento, as promessas que eles fizeram sobre o jogo estão sendo cumpridas. A comunidade do game não está deixando passar hackers, bugs e nem mesmo os emuladores que já disseram que seria proibido. Isso não importando se era youtuber, do tamanho do canal que fosse, eles estavam banindo quem estava usando emulador. Isso achei bem justo, sendo bem sincero, gostei mesmo. Fizeram jus ao nome e isso é excelente pro jogo. E o que eu mais gostei do Project Evo foram as cidades de exploração. Também a questão da construção foi muito legal. Bem completa, mais completa que os outros jogos de sobrevivência. Além da qualidade gráfica que deixou eu assim, cara, de queixo caído quando eu vi o game. É claro que o jogo ainda precisa passar por otimizações, porque está muito pesado ainda. Mas tem um grande futuro pela frente. É só continuar o desenvolvimento da maneira que está. E a empresa continuar se dedicando aí ao máximo pra trazer um bom jogo de sobrevivência pra celular. E quando sair o lançamento oficial, pessoal, vocês vão conseguir jogar um jogo extremamente completo. Construção de base, PVP, raid, exploração de cidades, plantação, caça de animais e entre outras coisas que terão no game, você vai encontrar. E isso você já encontra na alfa de hoje. E eu só posso dizer que o jogo está muito bem feito. Eu espero que saia uma nova versão em breve pra todos estarem testando, porque eu gostei muito da alfa que eu joguei. Assim como várias outras pessoas. Mas teve alguns que até viciaram no game, na primeira alfa. Eu achei incrível isso. Até eu mesmo viciei no game. E eu estou no aguarda aí de novas notícias sobre o Project Evo. Gostei muito, agradeço a empresa que nos disponibilizou a alfa. Agradeço a todos aí que acompanham o canal e gostaram do game. Também ajudaram bastante na questão das lives e dos vídeos, deixando seu like e a sua inscrição. Agradeço a todos vocês. E mais uma vez, pessoal, muito obrigado mesmo. Deixei passando pra vocês algumas imagens e vídeos do Project Evo na qualidade máxima que eu consegui gravar. Eu espero que vocês tirem suas próprias conclusões pra quem não conseguiu jogar o game. E me fala aí nos comentários, cara. O que você achou sobre o Project Evo? Eu acredito que você vai gostar bastante. Eu fiz até uma votação no canal. Teve só coisa positiva. Foram mínimas as pessoas que não gostaram do jogo. Eu mesmo adorei, cara. Adorei mesmo. O jogo tá muito bem feito, muito legal. E acredito que várias pessoas ainda vão jogar esse game. E esse jogo ainda vai ser um sucesso. Muito obrigado a todos. Não se esquece do like. E até uma próxima. Valeu, fui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho